O abecidário da guerra O abecidário da guerra A, tu tá cheirando B, mundo era peste Seca de boca no palco e nó diz Tranca tua traca This, is anapel E, gatilho é pepão F, fica na reta Pá, pulele é teu Tiroteio na favela Tiroteio na favela O arana tá mandando Raxadão na bunda Buda, 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 buda Raxadão na bunda Raxadão na bunda Raxadão na bunda Raxadão na bunda Guerrilheiro sempre anda De colete esse é o lema Guerrilheiro sempre anda De colete esse é o lema Nós gasta bala sem dó Nós tá canela sem pena Nós tá cada, 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 cada Canela sem dó É o lema É o lema A CIDADE NO BRASIL